Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui com mais um vídeo de Legendary Heroes Revolution, tá? Ih, deixa eu tirar esse yo aqui que é chato pra caramba. Pronto. Tá? Tô aqui com esse jogo aí. E como eu prometi, eu vou fazer um vídeo sobre o VIP 3, tá? Desculpa se vocês jogam algumas vezes, eu não consegui dormir. E eu tô gravando esse vídeo aqui não é nem 6 horas da manhã, né? Mas, porque daqui a pouco eu tenho que sair, eu não sei que horas eu vou voltar. Então eu tenho que deixar os vídeos prontos já, só postar. Já? Então me desculpa. Como vocês podem ver, né? Eu já tô com 4 personagens de SSR e 126k de poder. E o que que acontece? Quando foi? Quando foi? É... Ah, tá. Ontem na live, né? Eu fiz invocação e peguei 2, né? Acho que eu... Eu fiz 2 invocação, se eu não me engano. 2x10, eu acho. Na live. A live tá aí no canal. Se vocês quiserem ir acompanhando, né? Porque eu sempre vou jogando e dando dicas, tudinho. Tem aí também no canal, beleza? Ah... Outra coisa... Eu tô esperando aqui, né? Virar o dia. Pra eu poder pegar as missões. Mas... Demora pra caramba. Então... Não sei porquê, né? Já virou o dia. Mas provavelmente ele vira o dia. Mas só me dá as recompensas às... 5 da manhã, no caso. Às 5 da manhã do jogo. Que é às 7 horas aqui. Tá? Outra coisa. Lembrando que eu faço as recargas, tá? Eu faço recarga, se caso vocês quiserem. Né? Se eu não quiser... Se não tiverem conseguindo fazer recarga. Eu revendo a recarga, tá bom? Obviamente eu cobro mais caro, né? Eu vou ter que tirar uma parte pra mim. Né? Então... Meu WhatsApp tá aí na descrição. Que é isso. Além do meu WhatsApp tá na descrição pra vocês chamarem. Lembrando, galera. Chamem só se for pra comprar. Tá? Ou se você for membro, tá? Porque muita gente me manda mensagem. E eu não posso responder todo mundo, tá? Não tem condições. Aí as pessoas mandam mensagem. Faz perguntas aí... Simples. Né? Perguntas que eu já respondi em vídeo. E vocês ficam acabando atrapalhando o... O amiguinho que quer comprar recarga e tal. Tudinho quer fazer um evento, né? E sem contar, né? Que eu... Eu tenho... O número é privado, né? Então... Por favor, tá? É... Pra vocês quiserem... Tiverem dúvidas... Vocês podem usar os comentários do YouTube, tá? Além dos comentários do YouTube... Vocês tem meu Instagram também aí. É só vocês mandarem a dúvida aí. A dúvida... De vocês. Em algum desses... Tópico. Que... Eu respondo, tá? Assim que é possível. Tá? Então... Vamos lá. É... Galera, pra vocês pegarem o VIP 3 aqui nesse jogo... É muito simples. Muito simples mesmo. Basta vocês ficarem sem jogar 30 dias, tá? Porém, existe uma dúvida... É... Que eu vou estar respondendo vocês... Mas só vou responder daqui a alguns dias. O que acontece... É... Antes era 30 dias, certo? Antes era 30 dias. Porém... Esse jogo aqui veio de... Depois que ele veio pra Play Store... Ele, de certa forma, mudou. Um pouco. Tá? As invocações ficaram mais escassas. Porém, a chance de vir personagem SSR... Aumentou drasticamente. Tanto que em... 82 invocações... Eu já consegui 4 personagens SSR. O que é muita coisa. Tá? Muita coisa mesmo. Então, eu não sei, né? Se pode continuar os 30 dias. Já me falaram que é só 15 dias, certo? Já me falaram que é só 15 dias. Mas eu não posso confirmar com certeza. O que eu sei é que é 30 dias. Mas, vocês podem criar duas contas. Numa, vocês esperam 15 dias. E na outra, vocês esperam 30 dias. Que é certeza, tá bom? Inclusive, deixem aí nos comentários. Beleza? Como vocês sabem, esse aqui é um jogo... Que já tem alguns anos no mercado. Muitos anos mesmo, tá? Então, prestem atenção, beleza? Muita gente já entende e tal. Já teve vários nomes esse jogo aqui. Eu acho que o mais antigo que eu conheço é... Ultimate Ninja. Né? Ou é Ninja King. Nossa, tem muitos nomes, na verdade. E eu tô esperando aqui o jogo virar. Né? Tô fazendo as missões aqui. Ó, vamos fazer essa 8-10 aqui. Pra ir conseguindo os prêmios, né? Vocês vão ver o meu time aí, ó. Colocar no automático. Ó, já tem o Orochimaru da Akatsuki, cara. Ele é top demais. Os caras já estão ficando bastante tanque. Estão muito tanque, na verdade. Ó, ó, ó. É... Eu vou usar aqui... Tô. Mas você não pega todo mundo. Ok. E o Orochimaru. O Orochimaru pega em todo mundo. Olha o susto. Tu é doido. Esse jogo é doido ali. Coloca o Orochimaru pra dar um susto na gente. Tá, agora eu tenho o Kakashi, né? Iiii... Ixi, só um. É um solo. Não vou conseguir derrotar, não. Não é isso, galera. Se vocês quiserem pegar o VIP 10... O VIP 10 já é VIP 3, tá, galera? Por que VIP 3? Porque você vai ganhar um VOL cheio de 15 dias, certo? Você vai pegar... 15 dias já é de 15 dólares. E com 15 dólares você consegue... É... O VIP 3, entendeu? Se vocês tiverem já VIP 3 e pararem... Vocês continuam ganhando os 15 dólares. Tá? É 15 dólares. Caramba. Ó, o bom que a gente confundiu ele aí, ó. E aí ele não vai atacar. Porque se ele atacar, talvez... É capaz dele levar alguém. Aí a gente já tá no 9 em 1, né? Agora a gente tem que terminar essa fase. A gente já pega aqui a recompensa, né? Ó, mais uma invocação. A gente vai indo, né? A uns poucos pegando as invocações. Pega aqui esses indexes aqui que é bom. Pronto. E tem que fazer a outra, né? Não tem jeito. Tá? E é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!